Gente, voltamos com a TV Simbora Safari e hoje estamos aqui com o Malu, blogueira. Vai falar um pouco da experiência dela com o blog e essa experiência com a visão do blog que ela tem com esse Simbora Primavera, que hoje um dia... Simbora é um dia para fugir da cidade de pedra. Malu? Oi, então eu tenho um blog de viagem, viagem a três, que eu tenho com duas amigas e eu já vim sem as minhas amigas, porque eu sou dessas e estou amando. Muito diferente, eu não imaginava que tinha um lugar tão bonito aqui em Pernambuco. Vale a pena, com o Simbora Safari. Pronto!